E eu solto a voz em cima do beat na caixa speaker Você não aprende nem se o Big fosse seu teacher Então dá licença que a escola é particular E é isso, ou seja, vai ser difícil de você entrar E o bom aluno não é aquele que faz tudo Assim é aquele que presta muita atenção Mas enfim, contudo o seu caderno não tem um conteúdo Infelizmente no seu emente falta informação Aí cê tá ligado, escola partilha, esse é meu raciocínio Cê acabou de confessar que você é de condomínio Aí cê tá ligado, essa ficha eu te extermino Bagulho é muito louco, mano, aqui eu extermino Bagulho que é muito louco, mano, você é uma fraude Bagulho é muito louco, a galera, mano, nem aplaude Cê tá ligado, mano, aqui eu rimo a esmo Você quer passar visão, só que você é vesgo E é isso, não te corto porque minha rima é serra E é isso, ou a plateia não aplaude, plateia berra Então dá licença que minha rima é elevada E é isso, minha mente é o condomínio, só rima pesada Cê tá ligado, mano, aqui na fita eu sou Posso ser rico, a galera não berra, ninguém é cabrito Aí cê tá ligado, mano, aqui vou te falar Que eu saiba, a galera vai começar a gritar E é isso mesmo, eu fumei muita maconha Mesmo se fosse cabrito, eles passariam vergonha Coitado de ouvir a voz de um cara indelinquente 2K, é só seu nome, 2K não tem na mente Aí cê tá ligado, mano, aqui no processo deles Passaria vergonha, mas quem tá passando vergonha aqui é você Aí cê tá ligado, tá travadão Bagulho que é muito louco, eu chego fazendo aqui com emoção Fechou o primeiro round da hora Pesadão, 2K terminou, 2K volta Sorta o som, DJ Cê tá ligado, mano, aqui que eu faço na sessão Aqui tá escrito o prêmio, mas hoje cê não leva premiação Nem premiação de ser campeão Por isso que eu chego aqui fazendo bagulho louco na sessão Aí cê tá ligado, mano, aqui é um só caminho Você vai perder a batalha e vai pra casa sozinho Aí cê tá ligado, mano Aí eu vou te falar, sai pra casa sozinho Porque até Deus vai te deixar E os caras disseram Ei, vai morrer E adivinha, não é corrida, mas já sei quem vai correr Então dá licença, que é tipo, acabou a energia hoje Mas não dá nada, que minha mente é tipo 200 volts E dá licença, que nessa corrida não só é lebre E adivinha, parceiro, tossando bolt E eu nem ligo pro meu pisante Ou seja, é o meu pé que corre E hoje adivinha quem morre e vai morrer Cê tá ligado, hoje fico no proceder Eu vou correr, mano, vai ser atrás de você Aí cê tá ligado, mano, aqui nessa levada Vou correr atrás de você pra cobrar suas palavras Mas olha só que ousado Esse menino corre atrás de mim Ixi, me achou bonito Primeiramente, dá licença Eu sou hétero Nada contra o gay, mas pra rimar, use o cérebro Aí, mano, nessa fita, mano, aqui já tô me movendo Vou correr atrás de você porque é bonito É porque você tá devendo Aí cê tá ligado, mano, aqui cê deu Miguel Cara, eu sou bonito, ah, vai tomar, sou com o mané Ixi, mano, toma no cu, sai desse lugar Tá se movendo numa esteira porque tá no mesmo lugar Ou seja, é isso, tô tendo a dicção Que nem o menor do SD, adivinha, foi campeão Vocês ouviram? Cês tá ligado como é que funciona Pela ordem Barulho para 2K Barulho para Tano 2K Tano Por vocês, Tano Tano tá na próxima, faz voz